Tomar no cu, hein, Kiko? Mano, eu falei pra você não tomar aquela catuaba selvagem, agora fica por aí dando vexame. Já dizia o ditado, quem não aguenta bebe leite. Pode ir pra, parça. Ih, cuzão, só coroa aí. Já tá enchendo o cu de cachaça de novo, Kiko? Catuaba. Sabia! Vamos pra dentro. Vem, vamos tomar remédio. É isso, Kiko. Depois eu traquei, amor. Falou, amor. Depois eu traquei. É, vamos lá, porra. Carai, viado. Kiko se fodeu.